Eu fico feliz. Eu conheço o André quando fazemos sol no Corinthians. E o André é negão e não vai em qualquer lugar. Então, o que ele está vindo aqui é que vocês são merecedores. Vocês são pessoas que eu admiro. Ontem, quando vocês chegaram lá, eu fiquei emocionado, de verdade. Você é meu amigo. Você é gente muitos anos. Mas foi emoção para mim ter vocês lá. E aí, eu falei com o Steve, todo mundo estava lá, pessoa doada. Eu também quero mandar um grande abraço para o Edu Ducavar. Ele é o realizador desse evento junto comigo. Não faço sozinho, não. Ele, o Cris, que é o aproveitador da quadra. Então, o Edu é um cara que, hoje, musicalmente, Guarulhos, ele está com todos os artistas de São Paulo. E todos os artistas que vêm fora de São Paulo, quem é o cavarquista é o Edu. E ele mora onde, Edu? Mora lá na Vila Galvão. É lá do clube Vila Galvão. Você falou sobre isso aí. Eu queria salientar desde o começo. O projeto dessa quadra, que chama-se o Arena Vila Galvão, eu fui visitar. Quando você falou a primeira vez, eu tive a oportunidade de ir lá de semana, como quem não quer nada, para conhecer. Eu achei que eles tinham simplesmente uma estrutura de uma empresa, né? E derrubado, e refeito, sei lá, feito uma reforma. Conversei, tive a oportunidade de conversar com o Cris e com o Rodrigo, né? Um dia. E eu fiquei impressionado, porque ele começou aquela estrutura do nada. Do nada. Derrubou o que tinha, entendeu? E isso é importante, porque hoje em dia você chega, vê uns lugares para as quadras, né? Por isso que as quadras não têm as dimensões que são as próprias para o esporte. Porque eles reutilizam alguns espaços e para economizar, então eles não fazem aquela estrutura, aquela estruturação toda para adequar para o esporte. E essa não, ela começou do nada, por isso que o, como você falou, salientou sobre o vestiário, a qualidade do vestiário, a qualidade das dimensões. 20 por 40, que a Federação Paulista pede, né? Exatamente, bem lembrado, Carlos. E, cara, eu fiquei impressionado, aquela estrutura em cima, que é aquela área que é social, aquele hall, para poder recepcionar as pessoas. Com licença, acho que deve ser algum ouvinte nosso, com licença. Desafio na Várzea, você está ao ar, ao vivo. Nada importa, emocionado. Boa noite, com quem eu falo? Alô? Meu Deus, espera aí, gente. Miltinho, técnico do time do Esporte Clube Tiradentes, que está na final agora. Vamos lá, vamos lá. Boa sorte, Miltinho. Nós estamos aí torcendo para vocês, ok? Estaremos lá, dando cobertura para vocês. Parabéns pelo seu trabalho, Miltinho. Inclusive, queria agradecer ao presidente Arnaldo, que é meu xará, entendeu? A Várzea, assim, 10 horas da noite, rapaziada, sintonizada. É, ó, aqui você está ao vivo, entendeu? E agradecer também, vamos lá, ao Moral. Tem mais, tem lá. Tem mais, tem lá. O Fernando também. O Bob, grande Bob. Bob, um abraço aqui da produção Desafio Navarro aí para você. O Andrei, que, nossa, o Andrei, nossa, sem palavras, ele fez o primeiro contato conosco e está até hoje aqui conosco, agradecemos muito a ele. E aí, qual a perspectiva para esse final de semana aí, irmão? É agora, né? Isso. Aqui, o Arnaldo está conversando com o Miltinho aí, passando ao vivo. Esse é o meu, o Kinho está assistindo a gente. Ah, então foi transferido, afinal, não vai ser agora, dia 13? O Kiko é meu, mano. O Kiko é meu, mano. O Kiko é meu, meu presidente, meu presidente, o PP11. Segunda-feira, escalada. Então, de primeira mão, eu posso adorçar no programa, porque eu não tinha essa informação. Joga muito. Por isso que eu vi uma foto esses dias, o Kiko com o Andrei, o presidente estava com o Andrei e com o presidente nacional do PP. Ah, então, por enquanto, foi adiado. Eu posso avisar que foi adiado. O pessoal que está na vaga. O pessoal que está aqui na vaga. O pessoal que está aqui na vaga. Não, ele falou para mim assim. Ok. Inclusive, dia 10 de julho, eu acho que vocês vão fazer um exemplo, né? Alô, Kiko. E se o desafio na vaga foi convidado, nós iremos acompanhar. É isso aí, ao vivo aqui, ó. Ao vivo, Kiko. Tira-dentos em 9 de julho, nesse sábado, no estádio... O que tem que falar, queimador? Desculpa, tá aqui. Estádio que é esse aí? É no estádio do Flamengo. Flamenguinho aqui. Só um segundo. Estádio do Flamengo. Miltinho. Miltinho, Miltinho, segundo, por favor. Pessoal, foi adiado o jogo. Foi adiado o jogo? Estou sendo confirmado aqui agora, pelo técnico do Tiradentes, de primeira mão. E quinta-feira agora será decidido qual vai ser a data. E agora estamos sendo convidados para o dia 10 de junho, num evento que vai ser da inauguração deles. Qual o local mesmo, Miltinho? O Flamengo vai ficar capaz de ver. É bola, habilidade. Vila Curuçá, eu sei onde que é. Está vendo Vila Curuçá. O Antônio vai anotando aí os endereços, aí eu quero mandar uns agradecimentos aí. Ok, depois o Andrei pode passar para nós então, ou você passa para nós o nosso WhatsApp, por favor. Agradecimento. E aí ele te fecha, olha. Bateria. Espera aí, o nosso diretor aqui de produção aqui vai falar aqui com você um instantinho, Dorival. Salve, meu querido. Parabéns aí pela mais uma final aí do Tiradentes. Tiradentes é um time que a gente sabe que é um time de família. E onde tem a família brasileira, tem energia positiva. Então, o programa Desafio Navarro vai estar com vocês aí. Eu estou do meu lado aqui, do meu lado direito, com um grande artista da cidade de Guarulhos aqui. Gostaria que você desse uma palavrinha com ele. Meia irmão. Nosso caminho, joga muito, hein? Nosso amigo Carlinho. Só um minutinho. Aqui está uma maravilha. Aqui está uma maravilha. Então, já sabemos. Um minutinho. Prazer falar com você. Parabéns, sucesso. E vocês levantem essa taça, tá? Sucesso pra você, meu amigo. Grande abraço, tá? E no final, eu vou estar junto lá. Já vou acompanhar com ele aqui. Fazer um samba lá. Fazer um samba com os caras. Fazer um samba lá. Fazer um samba lá. Um grande abraço. Valeu. Eu estou com o jogador aqui. Se você quiser contratar, eu fico com uma galhante. Estou com o telefone dele aqui pra você contratar. Furada, é furada. Vai jogar muito. Alô, Kiko. Já te vendi. Meu tio, como é ao vivo, a gente desculpa até a brincadeira. Lembrando que ontem nós participamos, entendeu? A segunda-feira eu vou estar jogando a bode dos moleiros, né? E na segunda-feira eu vou estar lá confirmando. Só o Arnaldão cortar aqui, entendeu? E o Diego. Diego vai dar uma moto. Diego vai dar uma moto. Diego e Bruno. Diego e Bruno. Diego vai estar lá fazendo o futebol. Futebol, Diego. Bruno Sikinato e Diego Milani. Milani. Vão estar lá batendo a bola lá. Diego é só lento. Só artista. Pura lento. Vamos ver se ele tira com o Paredão também. O Diego Paredão. O Riqui também não é bobo na bola não. Não, o Riqui já tem. Só que é muito metido, né, meu? Vai perder o outro, tomou aquela lozinha. O negócio aí, o deitado aí, tomou a ladeira. Tomou a ladeira, viu? Agora tomou a ladeira. O Riqui está aqui entrevistando. Então vamos usar a sequência aqui na matéria com o nosso amigo Carlinhos. Carlinhos, vamos voltar um pouco aí para a década do grupo. Carlinhos Chega Mais. Você gosta do nome que você realmente foi criado? A palavra Chega Mais. O grupo Chega Mais foi um grupo que teve um auge na cidade aqui. E onde o Chega Mais ia, tinha sucesso de público. Eu não sei como está uma marca patente do Chega Mais. Marca patente é minha. É um nome maravilhoso. Eu acho que é um nome que deve voltar. Eu acho que é um nome que a cidade representou muito bem. a cidade e você como um cantor, um tocador, um músico, um jogador de bola, está de parabéns. Eu gostaria de saber onde tem essa marca Chega Mais. Marca dos anos 90, esse grupo foi formado na faculdade. Essa parte é mais complicada. A gente fez, era tudo bacharel de direito na época, eu, Cezinha, o Chibão. Nós voltamos Chega Mais. Aí depois a gente teve a sorte de gravar e eu fico muito triste. Ok, vamos a gravar. O evento vai ser... Meu amigo é o Miguel Neto. É o Miguel Neto. Marimundo da Amel. Eu tive o prazer, apenas que tocou na rádio Chega Mais, foi a primeira ação. É, a gente passou a falar no Miguel Neto Chega Mais. A gente fez Canja do Jô, a gente fez Algeu, a gente fez Calderão do Pouco, a gente fez muita coisa. Muito obrigado. E tocamos em lugares do Brasil com essa música. E aí, semana passada, sexta-feira, né, a gente perdeu o Miguel Neto. E aí eu fico... O Chibão Mais começou graças, e deu esse boom, graças ao Cidinho da Transcontinental, meu amigo Cidinho. Cid Moreira, né? Cid Moreira. A Patissão Liberato, ao Carlinhos Gomes, pessoas que sempre me respeitaram e deram muito carinho pra mim. E o Chega Mais é das Edas de Guarulhos. E vocês não é cliente, a gente nunca fez uma festa pelas Edas de Guarulhos. Sério? Verdade. E a hora que levou a multidão, hein, meu amigo? A gente tocou, a gente tocou o final de ano em Campinas, Guarujá, tocamos Recife, Sério, tocamos em todos os lugares. A gente nunca foi contratado pela cultura aqui da cidade. E todo lugar que a gente fez, Canja do Jô, a gente foi o primeiro grupo a fazer Canja do Jô, o primeiro grupo nacional a fazer a Praça Nossa. nunca ninguém tinha entrado no musical, quem abriu, isso eu tenho registrado, foi o Chega Mais. Tá no YouTube também? Alexandre Colim, Bolinha, e aí eu vou te falar um monte de gente que o Rick passou muitas pessoas, na verdade. Muitas, muitas. Foi uma faculdade, começou com os mestres e aí começaram os discípulos. É, foi mais ou menos isso. Os discípulos vão entrar, tem continuidade. E até hoje, cara, até hoje, assim, eu faço as festas que eu faço no meio do esporte, com os atletas, assim, os atletas, careca, a pessoa quando liga pra gente, a gente vai na casa dos caras, com o Cafu, fazendo outras coisas, eu chego a Madre, aí eu monto um time e levo. E aí eu tive a sorte lá na segunda-feira, pegar os melhores músicos, o Edu, e ter aquele céu a ser escutado, porque é... Maravilhoso, maravilhoso. Que vai ser toda segunda-feira? Toda segunda, a partir das 19 horas. Não percam, vocês podem acompanhar, ir lá, vocês vão gostar do local, Arena Vila Galvão, ali na Rua 12 de Outubro, número 221, Rua 12 de Outubro, 221, tem estacionamento. Já vou convocar aqui, você falando dos dois, Diego e... Diego e Bruno. Estou convocado e... Vai jogar, não quero saber. Diego e Bruno, caça um boleiro, já estou fazendo desafio para os dois. E você, meu querido? É, também vou estar lá, Arnaldo também, Dorival e Arnaldo vão estar lá jogando. Dorival, você vai jogar? Vou jogar. Depois de um... Alô, Rick! Depois de mais ou menos três anos... Diego o Paredão está indo aí? Samu está... Chama o Diego o Paredão, que eu estou convocando aqui agora. Paredão, Paredão. Rapidamente. Alô, Paredão. Invade, 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 invade. Eu queria também dizer hoje aqui, ó... Chegou a avisar lá.